E se os estudantes universitários e de cursos técnicos e tecnológicos pudessem ter direito ao transporte escolar intermunicipal e interestadual? Pois existe um projeto neste sentido de iniciativa do deputado Joana Nias, do PCdoB do Ceará. Participa com a gente desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha e nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara com a TV Câmara. Deputado, por que se justifica esse direito para os estudantes universitários? Apenas para igualar com os demais estudantes ou alguma justificativa mais específica? As duas coisas, Paulo. É garantir o direito. Na hora que, a partir dos governos do presidente Lula, que coincide com esse programa de descentralização das universidades, dos institutos federais de ciência e tecnologia, há um aumento gradual de estudantes, notadamente das classes mais sofridas, mais pobres, do interior, dos municípios mais distantes, convergindo para as universidades, os campi instalados, as universidades federais novas criadas. Isso gerou uma demanda muito grande do transporte. E isso não foi feito. Garantimos uma política pródiga, inclusiva, extremamente importante, que vai colocar o Brasil em pouco tempo numa situação privilegiada, porque vai garantir a universidade mais próxima do povo. Mas há um problema. As famílias carentes, o insumo do transporte pesa. Imagina quem ganha um salário mínimo, Paulo, ter que bancar todo dia o transporte do filho para a universidade. Quer dizer, era preciso corrigir isso. Quem fez o que foi feito, garantiu o transporte, ao meu ver, é a menor parte da questão. E aí, por isso que ele está faltando. O deputado, a seu ver, não pesa muito? Porque a gente está falando em termos macro, a gente está falando em termos de Brasil. O Brasil sairia muito barato. Da forma como nós propusemos, Paulo, existem dois programas do governo federal. O PRONAT, PNAT, melhor dizendo, que vai garantir a manutenção dos ônibus escolares para o ensino fundamental e o ensino médio, com os municípios e estados, e o caminho da escola. O caminho da escola é o programa que compra os ônibus. Então, o que é que nós estamos propondo com o nosso projeto? Permitir que esses ônibus sejam usados. Usados pelos estudantes. Também pelos estudantes da universidade. Havendo disponibilidade, havendo condição, porque o ensino fundamental e médio é pela manhã e à tarde, normalmente. Então, o terceiro grau... Resolver algum tipo de ociosidade? Isso, poderia utilizar. E não tendo... Aí se investiu. Permitiria a aquisição de pelo menos um ônibus. Em cada município pequeno, um ônibus resolve isso. Um ônibus, dois no máximo, municípios médios. Então, eu acho que isso, na relação custo-benefício, o peso é muito menor do que o benefício que vai trazer aos estudantes carentes do nosso país. No interior do Ceará, o senhor, naturalmente, deve ter percebido essa situação com muito mais clareza, com muito mais proximidade. O senhor chegou a ver, a ouvir esse tipo de demanda por parte dos próprios estudantes? Há muito. Ah, deputado, apresenta lá um projeto garantindo transporte para a gente. Como é que foi isso? Os municípios do Ceará, eu vou começar dando um exemplo do meu município, que é um município pequeno, de 30 mil habitantes, Santana do Acaraú, no Ceará, no norte do Ceará. Os estudantes universitários criaram, fundaram a associação, a UNISA, União dos Estudantes de Santana do Acaraú, onde eles compraram um ônibus usado. Esse ônibus deve ter 30 anos de uso, não menos do que isso, 25 a 30 anos. E esse ônibus, no dia que ele quebra, que leva os estudantes de Santana a Sobral, que é onde tem a UVA, Universidade do Vale do Acaraú, que é uma universidade estadual. No dia que quebra, eles não vão à aula, porque o ônibus é velho. Os estudantes de São Benedito, lá na Serra da Ibiapaba, propuseram com documentos e muitos outros, colocando a dificuldade vivenciada por eles, porque alguns prefeitos ajudam, mas outros não. muitas vezes porque o estudante é mais crítico, porque cobra de forma mais incisiva, e muitas vezes agrada o chefe lá, político, o prefeito. Muitas vezes eles cortam a ajuda ao transporte. E isso... Isso é de uma maldade horrível. É de uma maldade. Cortar o transporte escolar... Pois já aconteceu. E represá-lhe algum tipo de crítica, chega a ser... É, é de um autoritarismo absurdo. Mas, infelizmente, ainda existem essas práticas. Infelizmente, existem. Não só lá, isso em vários... Então, eu acho que essa é uma questão que tornaria essa questão, assim, automática e independente. Porque eles passariam a ter garantido por lei o acesso ao transporte para as suas universidades, para os seus institutos técnicos. Vou lhe dar um exemplo. O governador Cid Gomes, no Ceará, construiu, Paulo, já inaugurou 96 escolas profissionalizantes. Um prédio espetacular, com um projeto para ensino técnico, que é importante. Pois, essas escolas técnicas, muitos estudantes de outros municípios vizinhos também seriam beneficiados. Então, isso beneficiaria não só estudantes da graduação, mas também da pós-graduação, das escolas públicas e das escolas privadas. Porque nós temos o FIES e temos o ProUni, também programas avançados do Ministério da Educação. Deputado, o senhor chegou a calcular o impacto disso, do ponto de vista financeiro, quer dizer, tendo em vista que, mesmo aproveitando a frota atual, que já atende o ensino médio e o ensino básico, e considerando-se a necessidade de aquisição de novos ônibus para atender essas populações dos pequenos municípios, o senhor chegou a calcular quanto daria isso? Não, Paulo, é difícil calcular, porque aí teríamos que ter aprovado isso aqui, para que o próprio Ministério da Educação, que tem isso bem detalhado, quais municípios poderiam utilizar, deveriam utilizar os ônibus e quais precisariam adquirir novos ônibus. Entendeu? Então, eu não tenho essas informações a nível de Brasil. Eu tenho mais ou menos no estado do Ceará, porque o Ceará tem, hoje, a descentralização das universidades, foram criadas duas novas universidades federais e vários campi da Universidade Federal, além da descentralização das universidades estaduais. Nós temos três universidades estaduais, a URCA, a UVA, URCA é a Universidade do Cariri, regional do Cariri. A UVA, que é a Universidade do Vale do Acaraú, e a UES, que é a Universidade Estadual do Ceará. E com cursos, com cursos em vários municípios. E onde tem um curso desse, é um ponto de convergência dos outros, de pessoas que vêm de vilas, estudantes jovens, que vêm de vilas, de distritos, da zona rural, e que passarão a ter acesso ao curso superior ou ao curso técnico. Então, no Ceará, são muitos. Só para fechar, que o tempo já está praticamente esgotado. O senhor chegou a conversar com o ministro Mercadante a respeito dessa ideia, desse projeto? Conversamos com o ministro Mercadante e ele achou a ideia muito boa. Ele esteve em visita ao Ceará e nós tivemos uma conversa sobre isso. E depois procurei o doutor Paim, lá no Ministério da Educação, aqui. E eles ajudaram, inclusive, a melhorar a proposta. Então, há uma concordância, que realmente essa é uma lacuna, que, ao meu ver, precisa ser preenchida. Deputado Ananias, do PCdoB do Ceará. João Ananias, do PCdoB do Ceará. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. É um prazer e estou sempre à sua disposição, Paulo. Obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí